A mãe da apresentadora Xuxa morreu hoje em casa ao lado da família no Rio de Janeiro. Dona Alda sofria de mal de Parkinson há quase duas décadas. Com uma mensagem delicada, Xuxa se despediu da mãe. Meu passarinho voou e vai pintar um lindo pôr do sol pra nós. Dona Alda Meneghel era professora de artes. Morreu hoje em casa aos 81 anos no Rio. Ela sofria de mal de Parkinson há 16 anos. A Alda e Xuxa tinham uma relação muito próxima. Desde que descobriu a doença, a apresentadora montou dentro de casa uma estrutura hospitalar para cuidar da mãe. Dona Alda perdeu a fala e todos os movimentos. Mas Xuxa sempre fez questão de manter a mãe presente na vida da família. Desde que foi descoberta aos 15 anos dentro de um trem aqui no Rio, Xuxa sempre teve a trajetória acompanhada de perto pela mãe. Seja nos ensaios como modelo até a carreira internacional como apresentadora de TV, Dona Alda só queria cuidar da caçula da família. Com a descoberta da doença, foi a filha que não desgrudou um minuto da mãe. E foi nas redes sociais que os fãs acompanharam esse carinho. Na piscina de casa, a mãe já muito debilitada ouve a música que tantas vezes cantou para a filha. Um registro emocionante. Ao chegar à Record TV em 2015, Xuxa se emocionou ao falar sobre a doença da mãe e da possibilidade de perdê-la. Essa doença, essa coisa, um dia ela vai ter que ir embora, sabe? Mas eu não consigo me imaginar sem ela. Eu já tentei. Mas não é fácil. O que eu mais queria era ter o dom da cura, sabe? Num dos programas com participação de Ivete Sangalo, Xuxa fez questão de levar a mãe, mesmo já bastante debilitada. Foi a última aparição de Dona Alda na TV. Coisa linda! Pela internet, amigos prestaram homenagens. O apresentador Gugu Liberato escreveu Um amor incondicional. César Filho publicou para Xuxa Você esteve presente de maneira incansável e exemplar. Sérgio Malandro, que trabalhou com Xuxa desde o início da carreira, lembrou a parceria entre mãe e filha. Ela acompanhava a Xuxa em todos os lugares. Em todos os lugares a Dona Alda ia com a Xuxa. Ela foi uma mãe maravilhosa. O enterro de Dona Alda será no Rio de Janeiro. Xuxa espera a chegada da filha Sasha, que mora em Nova York. Cada outra filha.